Olá meu povo, como vão vocês? Vão bem? Graças a Deus, para que Deus nos proteja sempre pessoal. E hoje pessoal, estou com uma super dica para você. É isso mesmo, hoje o vídeo vai ser muito especial gente, de como você fazer uma composteira orgânica, totalmente grátis, sem gastar nenhum centavo, onde você vai tirar seu próprio humus de minhoca. É isso mesmo, e antes desse vídeo começar, vou te pedindo para se inscrever no canal, deixar teu joinha e compartilhar com tuas amizades. Então, vem comigo. Então vamos lá gente, eu estou aqui já com os ingredientes preparados aqui, para nós fazermos nossa compostagem, nosso melhor adubo. Para mim gente, é o melhor adubo, que você pode utilizar na sua planta aí. Você vai precisar só de terra gente, ó, terra, você pega, espalha assim ó, no recipiente que você tiver. Aqui gente, ó, uma ótima dica gente, aqui é gente, é resto de cemiteiras, de casca de, de casca de, de ovo, que elas casquem. Aí vocês pegam, sacodem fora, porque rasgou, porque rasga, fica um, não faça isso gente. Isso serve como adubo também. Aqui gente, nós temos, é, estrumo de galinha, mais areia, mais terra, misturada, casca de ovo e aqui, resto de casca de verdura. Aí o que vocês pegam aí e fazem? Vocês pegam, o da galinha, bota aqui ó gente. Se você tiver um, um de galinha, é, adubo de galinha, você pode pegar de gado, que serve também, é, esterco de boi, também é muito bom. Então, um pouco desse gente, você pega as suas cascas de, de verdura que você tiver, de verdura gente, todas as verduras que tem aqui, vocês pegam, dá uma bolida aí, bacana, ó. Vocês estão vendo? Bastante casca de batata e outras verduras que tem. Você vai botar aqui ó gente, isso aqui gente, é, eu indico vocês a usarem, porque é muito bom mesmo. Ó, vocês podem pegar aí, essas cascas aqui ó, ó, também tem tudo podre também. Vocês pegam aqui ó, ó, quebrem elas todinhas, que elas vão servir também gente. Houve muita gente aí, saco de fora, a sementeira, porque rasgou, eu não faço isso não gente. Utilize ela, dá pra, nós, utilizar, nós vamos utilizar, nós não vamos, estragar, né. O Brasil tá, nós temos que tá, aproveitando tudo, para, o caos mundial, né. aí, não tá dando pra tá, gastando, é, as coisas, sem necessidade, né gente. Mas a gente, aproveita tudo. Vocês vão pegar aqui agora, pegar só, uma só, casca de ovo, gente. Casca de ovo, eu não, eu não utilizo muito não. Ó, eu vou botar um, é porque, casca de ovo, tem, muito calço. Aí, você botando aí, também aí, também é, vai ajudar também. Entendendo? Então, você pega a terra, gente. Aí, você pega e espalha. Tá entendendo? Como é? Tá entendendo, gente? Daí, gente. Você vai pegar agora, vai dar uma pequena molhada. Você molha, gente. Dá uma molhada, gente. E, espera um mês, gente. Vocês tem que deixar aí um. se não tiver ficado muito úmido, vocês molha mais. Espera um mês, gente. Depois de um mês, vocês vão ter um resultado espetacular. Vou trazer o vídeo, daqui a um mês, pra vocês verem aí. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vai logo deixando teu joinha aí, pra ajudar o canal a crescer. Compartilha, com as amizades. pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, pra tá acompanhando aí, nosso trabalho do dia a dia. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.